Música Olá! A herança cultural dos povos indígenas vai além das pinturas do corpo, lendas e línguas. Uma das maiores lições que devemos aprender com os índios é conhecer e respeitar a natureza, permitindo que ela se refaça e não se esgote. E uma artesã de Campo Grande tem se inspirado no legado das etnias indígenas, produzindo suas peças em harmonia com o equilíbrio ambiental. Fique com a gente, o Todas as Artes está no ar! A mistura da cultura indígena com a arte, retratada em traços de costumes poucos explorados. A artesã investe no grafismo para expressar as culturas por meio de mandalas, coités, vasos, entre outros artigos. Eu comecei a observar o nosso estado, nós temos a cultura riquíssima aqui, e criei a mandala, que hoje é conhecida como a Bete Mandala, a arte indígena, porque a mandala tem a arte, quer dizer, ela tem várias artes, mas a arte indígena eu criei no nosso estado, agregando a nossa cultura indígena. É esse espaço que a artesã utiliza para produzir. Aqui, as obras de artistas regionais são expostas para valorizar a riqueza da cultura sumatogrossense. Eu tenho ido em muitas feiras, né, e tenho notado que as pessoas gostam muito da nossa cultura, né, o nosso estado é rico em artesanato, né, primeiro Minas, depois o nosso estado, e eles gostam muito, compram muito, né, e principalmente na área indígena, né, que é uma cultura que nunca sai de moda, né, então eles gostam muito. A arte com materiais recicláveis também é adotada pelo artesão. São garrafas pet, latas, caixas de ovos, nada é desperdiçado. Tudo viram utensílios para decorar. Como eu sempre guardei muitas coisas, nunca gostei de jogar fora, eu comecei a ter umas ideias de agregar esse meu lixo que eu guardava, né, colocar em prática, como nós temos hoje que cuidar do nosso planeta, aí eu comecei a criar umas ideias na garrafa pet, na bandeja de ovos, né, comecei a criar peças utilitárias, como arranjo de flores da bandeja de ovos, as florzinhas de tic-tac para o cabelo, né, são peças utilitárias que iriam para o lixo, né, os produtos que se transformam em peças para se estar utilizando e também quem quiser ter a ideia para ganhar um dinheirinho também, né, então junta os dois. Veja como é fácil fazer adornos com garrafas pet. O material possibilita várias criações. Essas flores foram transformadas nos famosos tic-tacs. Na verdade nós estamos colhendo o que iria para o lixo, né, nós estamos salvando o nosso planeta, acho que cada um fazendo a sua parte, né, agregando essas ideias e valores em cima, vai estar contribuindo para um planeta melhor, né, então isso a gente tem que passar de geração a geração. No espaço também são desenvolvidos trabalhos com PVC. Classe requinte é o que não falta com essas peças. Classe requinte é o que não falta com essas peças. Minha dica de livro é esse romance, Raízes do Pantanal, do autor Augusto César Proença, que relata a vida de uma família que foge da enchente do Pantanal. E nesse relato ele vai vivenciando a vida do Pantaneiro, das comitivas, da cultura em relação à linguagem, que é muito rica em Tupi do Guarani, do espaço geográfico que vai sendo descrito na sua forma da mata, dos rios, dos pássaros. É um autor local, é um autor nosso e que merece ser conhecido pelas suas várias outras autorias também, e que já viraram até filme. Então está aqui minha dica de livro. Olá, começa agora mais um programa Entrevista. Na pauta de hoje, o câncer do colo do útero e a sua prevenção. A minha convidada é a médica ginecologista Adriane Cristina Bovo. Doutora, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Doutora, a partir de que idade as mulheres podem começar a frequentar a ginecologista para a prevenção do câncer do colo? Olha, para a prevenção do câncer do colo, a mulher tem que começar a fazer exame ginecológico a partir do momento ou logo após o início da educação sexual. Não precisa ser imediatamente após, mas seis meses, um ano após. Ok. Quais os principais exames realizados pelo ginecologista para constatação do câncer do colo, doutora? Olha, basicamente, como triagem, a gente utiliza o exame ginecológico, que é feito no consultório, e o papanicolau, que é o exame citológico, que deve ser feito em todas as mulheres com vida sexual ativa. Ok. E o que vem a ser o HPV, doutora? Esse vírus que é o agente do câncer do colo de útero? Olha, o HPV é o papiloma vírus humano, é um vírus de transmissão sexual extremamente comum, extremamente frequente. A gente acredita que em torno de 80% das pessoas sexualmente ativas em algum momento fizeram contato com esse vírus, é muito prevalente mesmo, e ele está relacionado, sim, ao câncer do colo. Ele é considerado hoje o agente causal. Porém, não é todo mundo que pega o HPV que vai ter câncer, porque senão nós teríamos um mundo enorme de pessoas com câncer. Precisa uma série de cofatores e precisa de tempo para que isso aconteça. Então, normalmente acontece assim, as meninas se infectam pelo HPV quando iniciam a vida sexual. Após 20 anos, 15, 20 anos, esse vírus, se não for diagnosticado e houver cofatores como cigarro, uso de anticoncepcional, imunidade muito baixa, doenças que comprometem a imunidade, ela pode chegar a um câncer. Para você ter uma ideia, cada 600 pessoas que se infectam, em torno de uma, chega a fazer câncer. Agora, é o homem quem tem o vírus, doutora? Seria isso? É, na verdade, os dois, tanto o homem como a mulher, em torno de 50% estão infectados. Só que o que acontece? O homem dificilmente tem lesão. Entendi. Porque a pele do pênis, ela é seca, ela é externa, o HPV não encontra condições ideais para se desenvolver. No colo do útero, onde a gente tem calor, umidade, condições propícias, uma pele fininha, o HPV se instala e desenvolve a sua ação carcinogênica. E como as mulheres podem se prevenir contra o vírus? Olha, prevenir contra o HPV e contra o câncer do colo do útero, existem várias coisas que devem ser feitas. Primeiro, uma coisa simples é evitar o excesso de parceiros. Então, evitar, fazer contato com diversos parceiros. Porque você imagina, se 50% dos homens carregam o vírus, quanto mais parceiros você fizer contato, maior a chance de você se infectar. E sem contar que existe 40 tipos de HPV. Você pode se infectar com vários tipos nos diferentes parceiros. Então, se for se expor a diferentes parceiros, utilizar a camisinha, o condom, embora a camisinha não consiga evitar em 100% dos casos, por conta das áreas em que não há proteção pela camisinha. Então, não protege toda a região genital. Isso é a prevenção que a gente fala, uma prevenção secundária. A prevenção primária seria se vacinar contra o HPV. Na verdade, a vacina que existe, ela protege contra os mais importantes para o câncer. E alguns que causam verrugas que são as mais frequentes. É impossível fazer uma vacina contra 40 tipos de HPV. Mas a vacina contempla os mais frequentes, de forma que a menina que se vacinar, que tem que ser feita em torno de 10 a 14 anos essa vacina, ela tem que se vacinar antes de se expor à vida sexual, ela teria uma redução de 80% na incidência de câncer de colo. Então, vacinar na idade de 10 a 14 anos, evitar a exposição a múltiplos parceiros, usar camisinha e frequentar o ginecologista a partir do momento que tiver vida sexual ativa. É importante a gente ressaltar, doutora, que essa vacina ainda não está disponível na rede pública de saúde, né? É, ela ainda não está pelo custo. O Ministério da Saúde já tem essa vacina em estudo, está fazendo esforços para viabilizar. No momento ainda não está viável, mas a gente acredita que daqui a um tempo essa vacina deve entrar no sistema público, porque ela já entrou, já está no sistema público de vários países do mundo, ela já está consagrada como uma vacina realmente eficaz em reduzir a incidência de câncer de colo. Qual o custo dessa vacina, doutora? Olha, em clínicas particulares de vacinação, que é o que a gente dispõe na cidade, existem duas vacinas, né? Uma delas está em torno de 280, 300 reais a dose, porque são três doses, e outra está em torno de 400 a 500 reais a dose. As duas vacinas são excelentes, elas são eficazes. Ok. Bom, então o câncer do colo do útero é o único passível de prevenção? Na verdade, quando a gente pensa em prevenção dos outros cânceres, na verdade você já está rastreando o câncer. Então, quando a gente está fazendo uma homografia, a gente já está buscando um tumor de uma maneira que você possa tratar e ter melhor resultado. O câncer do colo, não. Você faz rastreamento das lesões que antecedem o câncer. A gente chama isso de pré-câncer. Então, eu detecto a mulher que tem um pré-câncer, trato ela para que ela não venha desenvolver um câncer. Então, a prevenção de câncer de colo, ela é muito eficaz, ela é muito importante. Só que depende também não só do esforço nosso, nós médicos, mas também das pacientes. Porque a gente tem hoje no Brasil duas situações. A gente tem aquela paciente que vai de seis em seis meses escolher um preventivo, que é exagero, o preventivo deve ser feito anualmente, a menos que ela esteja tratando alguma coisa, e aquela que nunca vai. Se a gente conseguisse fazer um preventivo anual em todas as mulheres do Brasil, a gente reduziria em muito a incidência de câncer de colo. Nós temos alguns dados aqui, doutora, de que a estimativa de novos casos neste ano, em 2012, segundo o Inca, é de 17.540 casos. Novos casos. Novos casos. E o número de mortes em 2010 foi de 4.986 mulheres. Como é que está essa conscientização, doutora? Você que diariamente lida com isso, trabalha com isso, atende inúmeras mulheres, como é que está essa conscientização da sociedade em si, doutora? Olha, infelizmente eu não posso te dizer que é boa, porque a gente com muita dificuldade atinge 30% de cobertura. Quer dizer, ainda muitas mulheres não vão ao posto de saúde colher seu preventivo, porque não sabem dessa importância da prevenção do câncer de colo, que realmente no câncer de colo a gente pode fazer a diferença. Então, a conscientização ainda não é boa, o Mato Grosso do Sul não está num bom momento, nós estamos vivendo um aumento muito grande no número de casos. As secretarias de saúde, tanto municipal como estadual, estão muito mobilizadas, estão trabalhando bastante para tentar melhorar isso, mas realmente a gente precisa de uma mobilização maior das mulheres em buscar esse exame preventivo anual. Lembrando que é o segundo tumor que mais mata, doutora, apenas atrás do câncer de mama, e é a quarta causa de morte no país, doutora. Em Campo Grande, a gente tem pelo menos 100 casos novos todo ano acontecendo, de um câncer que é 100% prevenível. Então, é isso que é importante frisar. Essas mulheres não precisam fazer câncer, elas não precisariam estar tendo câncer se elas estivessem se submetendo aos exames. Falta informação? Ou é a questão de desinformação, falta de interesse? Eu acho que falta... A informação de quem tem colher preventivo, elas têm. Falta entender que isso realmente é importante, e falta, talvez, um pouco de interesse por parte da paciente de assumir a sua parcela de responsabilidade. Porque é inviável, é impossível que o sistema público consiga buscar todas as mulheres em casa. Nós não vamos conseguir trazer todo mundo. Então, é importante que a mulher também assuma a responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade. Porque o sistema público está disponível e está pronto para agir. Nós estamos prontos para agir no sistema público. Mas depende também dessa mobilização da sociedade. Deixar o comodismo de lado e agir, né, doutora? Exatamente. Preservativos. É importante a gente sempre ressaltar a importância disso, né, doutora? Essa consciência do uso, da camisinha também, como é que está? Também é ruim. As mulheres não têm essa percepção. Inclusive, o HPV, ele não dá exame de sangue. Às vezes, as pacientes falam, ah, mas o meu marido, meu namorado, doou sangue, ele é doador de sangue, ele não tem nada. Mas o HPV não dá no sangue, não tem nenhum teste que você possa fazer. O homem, geralmente, vai dizer, olha, eu não tenho nada, né, porque ele realmente não tem a doença, mas isso não significa que ele não seja o portador. Então, o que acontece é que acaba não usando a camisinha. Ou usa a camisinha no começo da relação e depois de um tempo estabelece um vínculo de confiança e retira a camisinha. Não é alta adesão à camisinha, não, na vida sexual em geral da população. Doutora, diagnosticadas lesões, como é que é o tratamento delas? Olha, o tratamento vai depender do tipo de lesão. Se a paciente tiver verrugas, que é uma forma de manifestação que até não é tão comum, né, e são relacionados aos HPVs menos preocupantes do ponto de vista de câncer, a gente faz o tratamento das verrugas, seja cauterizar, hoje nós temos disponíveis cremes para aplicar nessas verrugas e tratá-las. Se for lesões mais pré-cancerígenas, mais pré-câncer, elas geralmente acontecem na forma de manchas no colo, manchas na vagina, e aí o tratamento é feito pelo ginecologista no consultório, não pode ser feito pela paciente em casa. E aí é só o ginecologista que vai dar o encaminhamento qual é a melhor forma de tratar. E os sintomas, doutora? Então, os sintomas irão depender do tipo de vírus. Dentre esses 40 tipos de HPVs, alguns causam verrugas, e aí então a paciente vai sentir verrugas nas regiões genitais, ou a paciente não vai ter sintomas. Então, sintomas geralmente são raros, geralmente não há sintomas de HPV, porque se a paciente tiver só manchas no colo do útero, que é o mais comum, só vai ser descoberto pelo ginecologista na hora que ele for fazer o exame ginecológico, no preventivo e na colposcopia, que é o exame que se faz, que é ampliado com uma câmera ampliada do colo do útero. Então, a paciente não deve esperar a ocorrência de sintomas, porque raramente ela vai ter a forma sintomática de verrugas, geralmente não vai haver sintomas. Não dá prurido, não dá corrimento, o HPV não se relaciona com nenhuma dessas queixas. Então, realmente é só no exame de rotina que vai ser descoberto. E daí se dá a importância desse acompanhamento do profissional, né, doutora, de ir anualmente, de fazer os exames, de ter todo esse acompanhamento. Com certeza. Mesmo que ela não esteja sexualmente ativa. Se ela já iniciou a vida sexual dela em algum momento, ela já se expôs ao vírus, ela passa a ter que fazer os exames anuais. Mesmo que ela não esteja sexualmente ativa naquele momento. Então, a partir do momento que iniciou a vida sexual, ela tem que procurar o médico para fazer os exames que forem necessários para cuidados, né. Ok. Bom, eu agradeço a presença da doutora Adriane Cristina Bovo, médica ginecologista, e que conversou com a gente sobre o câncer do colo do útero e a sua prevenção. Doutora, obrigado pela sua participação e até uma próxima entrevista. O programa Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue ligado na nossa programação. TVU tem muito mais para você.